Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo de Kerbal Space, ou melhor, continuando a nossa série de Kerbal Space Program. Dessa vez, vamos terminar a nossa órbita geoestacionária, ou melhor, a nossa conexão de satélites, três satélites de uma conexão triangular. Já que a gente tem a diferença de período entre a rotação de Kerbal e o nosso período dos satélites de duas horas, vai ser exatamente o período total de três satélites, ou seja, soma duas horas de diferença das seis horas total, seis horas de órbita do período orbital de Kerbal. Beleza? Orbital não, na verdade, é o período de rotação. Vamos lá, então. Tudo certo aqui? Eu só tenho que... Eu não sei se é a chave que troca... Isso aqui, boa! Vamos dar aqui um Extend Panels, porque a gente tem que ficar esperto, porque esse aqui já está consumindo bastante energia. Para você que não sabe, é o assento e a chave... Acho que é isso mesmo. É o assento e a chave que você pode mudar de nave quando ela está muito próxima uma da outra. Extend Panels... Vamos fazer aqui essas medidas? Na verdade, eu já tinha que... Aqui, eu já tinha que fazer a queima, né? E circularizar essa órbita. Para a gente coincidir com o tempo de rotação já. Então, vamos aqui. Temos duas antenas. Vamos jogar aqui, então, no nosso Prograde e fazer a queima. Exatamente nesse ponto. Vamos lá? Vamos ativar os motores. E vamos queimar até a órbita ficar... Sincronizada, ou seja, 6 horas. Na hora que o período orbital foi igual a 6 horas... Acho que eu ainda coloquei bastante combustível. A gente está começando a deslocar o nosso Apoastro. Então... Isto. Eu não sei se ela tinha que ser excêntrica. Não, na verdade, eu tinha que queimar para o contrário. A inclinação que eu acho que vamos ter problema. Vamos reduzir aqui, então, o nosso Apoastro. Não, é para cá. Já começam as complicações. Caramba! Era para você reduzir, Apoastro. Tá, como que esse aqui vai ser o nosso satélite de referência? Vamos reduzir aqui o nosso Apoastro. Aqui. Oitocentos e sessenta e três. Isso. Mais um pouco. Isto. Onde que está o nosso Periastro? O Apoastro está aqui e o Periastro está ali. Então, agora, a gente tem que fazer uma queima... Antes do nosso... Isto aqui. Vamos adiantar agora o nosso Pograde para essa região onde que a gente está. E vamos jogar o nosso Apoastro para frente. Isto. Aí. Agora, vamos jogar ele para trás e vamos fazer uma queima junto, bem pertinho dele. Agora ele vai voltar para a gente. Isto. Vai voltar para a gente agora. Isto, isto. Aí, está bom, está bom. Aqui, a gente já começa a queimar aqui. Certo? Olha, está quase. Agora, a gente tem que ir... Fazer mais uma queima radial aqui, para poder igualar. Não, na verdade, a gente tem que ir do outro lado, né? Para reduzir o nosso Apoastro. Aqui. Aí. Agora, a gente tem que jogar o periastro que está aqui. Então, aqui é radial. Voltamos para o radial. Essa parte é muito chata. Por isso que você precisa, necessariamente, do seu MacJab. Do outro lado. Aqui. Beleza? Vamos lá. Aí, agora, a gente vai... Beleza. Agora, vamos aumentar... Ai, meu Deus. O Prograde. Isso sem as manobras, hein? Agora, a gente tem que fazer o radial. Se eu queimar aqui, eu vou adiantar o nosso Apoastro. Na verdade, eu quero... Periastro. Aqui, né? Que eu vou... Isto. É do outro lado. Aqui, eu vou aproximar, então, o nosso Apoastro. Periastro. Puxa vida. O quê? Caramba. Estou numa confusão louca. Vamos queimar aqui, então. Vamos ver. Isso. Agora, aqui, a gente vai queimar. Pronto. Vamos aumentar o periastro. Eu vou ter que ir lá no Missile Control. Aumentando o nosso periastro. Listo. Agora, a gente vai ter que esperar aonde? Lá, né? Para corrigir essa manobra. Então, vamos fazer uma radial aqui. Beleza. Apoastro. Apoastro. Agora, a gente tem que melhorar um pouquinho isso aí. Lugar radial. Aí. Agora, vamos queimar. Apoastro. Estamos melhorando, hein? Ela já está excêntrica, quase. Listo. Quando a gente estiver lá na aposta, a gente queima o periastro e fica tudo por igual. Beleza? Vamos aqui, então. Ver se está tudo correto. Está tudo correto. Vamos abrir esse painel. A antena aqui está beleza. Aqui também não gastamos nada de combustível. Vamos, então, fazer essa transmissão aqui. Log Temperature. Olha, 12 de sensing. Beleza. Aqui também vamos fazer. 18. Estamos no vácuo. Isso aí a gente sabia, né? Eu queria ter certeza. Vamos ver a energia. Não gastamos muito. O sol está para... Lá. Então, a gente vai pegar uma eclipse. Olha que legal. Vai rolar uma eclipse. Direcionar os nossos painéis para o sol. Para ter 100% de luz. Não é verdade? Aqui, olha. Quase 100%. Isso. 98% de exposição. Beleza. Bateria no talo. Isso a gente está usando só duas antenas, hein? Agora vamos trocar. Hum. Ele vai dar uma volta. Então, vamos lá. Vamos ali no nosso apóstolo corrigir a órbita. Olha, aqui já tem conexão. Ou não? Era para ter. Tá, vamos trocar a nave. Aqui você está com probe. Missile control. Vamos renomear essa nave aqui para... Rename vessel. Net... Vou botar aqui. Vou botar aqui. Net curbing. KSC. 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 Isso aqui. Por quê? Porque é esse satélite que tem conexão sempre. Ele nunca vai faltar conexão com o curbing. Lá. Agora vamos trocar. É... Isso. Eu dei um switch ali. Vamos dar um switch e vamos ver o que vai rolar. Esqueci de iniciar o tempo aqui. Para facilitar. Onde que a gente está? O que é isso aqui? Não, é nada. Cadê a nave? Vamos ver se a gente troca. Aqui ela. Então vamos pegar essa nave aqui. Ela vai ter que ter conexão com... Activate. Isso. Esse aqui. Net. Aí, beleza. Agora temos conexão. E você também. Activate. Isso. Porque a gente vai dar o decoupler daqui a pouco. Não é isso? Beleza. Vai faltar energia. Não, está carregando. Estender os painéis. Para não termos problema. Onde que está? O sol está aqui. É, vai ter que ser um satélite só, né? Para aguentar aí. Beleza? Beleza. Agora eu vou precisar voltar na base. Porque eu vou precisar fazer... Eu posso dar um... Tá, grito aqui? Não posso. Eu vou ter que voltar na base. Para poder fazer isso. É... Então, antes de voltar na base. Eu vou voltar aqui. Eu não consigo voltar. Agora trocou. Porque eu preciso do... Do... Dicionar as manobras. Para mim poder... Eu estou aqui sem conexão. Como que você está sem conexão? Não pode. Então, vai dar tempo. Eu vou voltar na base lá. Daqui a pouquinho. Deixa eu aproximar bem. Do apoastro. Isto. Mais um pouco. Tempo para o apoastro. Cinco minutos. Quatro. Três. Dois. Um. Muito perto. Jogar no nosso prograde. Daqui a pouco a gente já muda de nave. E vamos lá. Aqui. Trinta. A gente vai ter que fazer uma queima muito leve. Que é só para igualar aqui. Vamos lá. Mais perto. Isso. Aí passamos. Isto. Quase excêntrica. Olha. Quase. Quase. Resumindo. É excêntrica. Vamos voltar aqui então. Na nossa base. Space center. Isso aí. Beleza. Já que eu dei o switch. Eu troquei. Então, não tem mais dessa. Bebeu uma aguinha aqui. Vamos lá. No nosso... Fala muito né rapaz. No nosso track station. Vamos dar um upgrade aqui. Vamos dar um upgrade aqui. Aí agora a gente pode voltar para a nossa nave. Porque aí já vai estar habilitadas as nossas manobras. E aqui já temos uma reta né. Uma reta e a gente tem que voltar aonde? Aqui ó. Não é no debris não. Aqui. Isso. Vamos dar um fly lá. Então, a gente já vai ter uma conexão praticamente única né. Estática né. Estática né. Estática. É estática. Não está em movimento em relação ao nosso KSC. Esse aqui é o tempo de delay. Para quem tem dificuldade de jogar com esse tempo de delay. Ainda não estou sentindo essa dificuldade. Mas provavelmente não vai demorar para eu sentir. Vamos aqui então. Ele dá um delay né. De diferença entre esse satélite e esse. Porque por enquanto ele manda o sinal. Para cá, para cá. Até chegar no KSC. E esse tempo né. Por ser uma onda de rádio. Desloca a velocidade da luz. Aí temos um problema. Então vamos dar aqui um. O que eu estava falando. Vamos ver se eu consigo. Eu queria dar um. Poxa. Por que eu não consigo? Temos conexão aqui. Está conectado? Target. Isso. Beleza. Você também. E você. Também. Então vamos dar um decoupler aqui. Bora. Dê um decoupler. Beleza. Está conectado. Vamos rename esse aqui. Vou renomear esse aqui. Rename. É. Net. Curbing. 02. Beleza. Esse aqui é o nosso segundo satélite. 02. Accept. E vamos pegar a conexão desse outro aqui. Aqui. Aí. Esse aqui. E vamos conectar com. Do lado aí. Que é o 02. Activate. Target 02. Beleza. Tudo tranquilo. Vamos todos os painéis abertos. E vamos voltar para aquele. Que é aquele que a gente. Vai resolvê-lo. Então vamos dar um target aqui. Por que que eu não estou conseguindo dar o target? Porque. Eu queria. Era tirar. Essa órbita aqui. Tá. Vamos. Vamos avançar. A gente vai fazer a queima ali. Aqui. Poxa. Eu queria. Era ficar igual. Mas aí. Eu não consigo. Poxa. Eu habilitei. Aqui ó. Temos a manobra. Beleza. Agora aqui. Eu queria. Era dar um target. Para me poder igualar. Por que que eu não consigo? Ah. Tá. Entendi. Será que é isso? Não. Ah. Beleza. Não. Isso aqui é questão de ligação do satélite. Eu quero é. Poxa vida. Eu não consigo. Era simples. Vamos ver aqui. Vamos dar um target na lua. Ele não quer aparecer o target. Ah. Tá. Sai com o botão esquerdo. Burro. Por que que eu não consigo? Poxa. Apareceu o moon. Ah. Ele não quer aparecer. Ele tá perto do apóstolo. Será isso? Vamos lá então. Aqui. Devagar. O que que ele tá acusando? É porque tem outra missão. Cara. Eu quero que fique igual. Ah. É. Aqui eu consigo. Vamos passar o mouse em cima. Fica perto. Aqui. Ae. Tinha que tá com a leitura lá. Então vamos fazer aqui. Igualzinho. Tá. Inclinação zero. Esto. Então. Periastro tá aqui. A gente tem que deslocar um pouquinho o periastro. A gente tem que jogar o apóstolo ali. Então vamos lá. Vamos dar um time warp aqui. Isto devagar. 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 Agora a gente vai jogar aqui esse apóstolo pra frente. Então na verdade a gente vai fazer isso aqui. Eu acho que não. É o contrário. É isso aqui. A gente vai jogar ele pra frente. Ah. Temos a diferença aqui. Nossa. Tá dando umas travadas cara. Ae. Ae. Devagarzinho. Era. Era esse aqui? Então esse aqui atrás. Ae. Eu tenho que ativar o motor né cara. Ae. Vamos ver. Ae. Tá bem próximo. Então vamos dar um time warp lá agora. E corrigir essa manobra. Ae. Devagar. Devagar. Eu vou ter que corrigir lá depois Isso aqui, agora vamos Melhorar o nosso periácito Isso, agora vamos igualar o periácito Inclinação Eu não sei se ele vai aceitar a inclinação Vou jogar isso pra cá Aí Beleza, quanto que tem que ser? 863 Isto, ótimo, ótimo Agora, aonde? Isso, acho que o periácito e o apócito estão no mesmo local Ali eu vou corrigir, então Essa diferença Vamos ver? Não, o periácito tinha que estar ali, né? Pra corrigir Então eu tenho que deslocar ele pra cá Deslocar bem Isso Beleza Aqui, agora eu tenho que diminuir ele Acho que eu não vou conseguir diminuir ele aqui assim Simples Vamos ver se eu vou conseguir Eu tinha que diminuir ele aqui Tá, vamos tentar fazer essa manobra aqui Do jeito tradicional Vamos adicionar a manobra Diminuir E dar o radial pra lá Aqui Não era o melhor local pra se fazer isso Mas 87 Vamos diminuir mais E jogar o radial Isto Aê Melhorou? 66 63, né? Isso 63 65 63 Poxa, qual que é qual, hein? Eu tinha que tirar essas missões Não, ele não vai mostrar Poxa, tinha que ter como eu apagar, né? Vamos lá 63 Não fala qual que é qual 93 Será que é esta? 57 Eu acho que é essa mesmo Pera aqui Eu acho que é essa aqui mesmo 93 49 Jogo um radial aqui ainda Pro outro lado 51 Isto 54 60 E 3 Jogo radial Aê Mais um pouquinho pra cá 69 67 Jogo radial 67 Caramba Aí, a 60 Tá bem próximo 62 Jogo um pouquinho mais 63 Acho que isso aqui tá ótimo Então, já que a gente está usando o Remote Tech Eu vou fazer o seguinte Vamos adicionar a manobra Você vem aqui no Remote Tech Faz o Fly Computer E você adiciona a manobra Ele vai daqui a algum tempinho Deixa eu ver Close Hmm Deixa eu ver Vamos dar um Time Warp aqui Um minuto 50 40 30 Beleza Acho que a gente vai conseguir fazer isso aí 10 11 9 Ele vai queimar Vamos ficar de olho aqui Isto vai queimar Vai ser a precisão Tentar ser o mais preciso possível Beleza Queimou Queimou Beleza Igual Igual Pronto Beleza Perfeito Vamos tirar essa rotação aqui Pra ele não matar a rotação E vamos Tá aqui Tá, né Tá direcionado Não Na verdade Era Isso Ativamos essa Essa aqui Opa Ficar contra o sol, né Né Pro outro lado Olha que eclipse Vamos ver se a bateria vai durar Aqui Listo Beleza Pronto Pronto Será que a gente Tirar o SAS Ele para de consumir A diferença é mínima Então não muda Vamos trocar de nave Então Pô, ela tá pesada, né É Vamos trocar pra outra Que é essa aqui Aqui já tá nomeada E vamos Switch Beleza Falta só mais um Então pra gente Completar o nosso Triângulo Entre as conexões Esse episódio Tá ficando bem longo Vamos trocar aqui Esse aqui, né Listo Renomear ele Rename Vessel Net Curbing Probe Zero Três Sept E Energia Tá acabando É isso Não Achei que estivesse Motivar os motores Só por questão de segurança E vamos dar mais uma volta ali Será que a gente pode corrigir alguma coisa? Hum Eu tinha que dar em cima desse aqui, né Então vamos lá Se aparece alguma coisa aqui Ele é muito sensível Apareceu aqui Set Tag Ok Ok Na verdade Então eu tinha que jogar o apóstolo pra cá, né Aí ele vai mudar muito o período Ahn Inclinação Tá boa E eu tinha que jogar o apóstolo pra cá E eu tinha que jogar o apóstolo pra cá O nosso apóstolo pra cá O que que eu posso fazer? Vamos lá Mas aí eu A correção vai ser muito grande, né Essa correção Já vai começar a formar um triângulo aqui E cadê? Por que que você não tá com conexão? Espera aí Era pra você estar conectado Uma dessas aqui Era com O que eu tenho que jogar o carbo em 02 Então Tá certo Missile control Já não tem mais necessidade Vamos trocar aqui pra este E direcionar a conexão pro Acho que eu não habilitei a conexão nele Vamos lá Esse aqui tá Kerbin KSC Missile control E Ah NetKerm KSC Então esse aqui é o 03 Isso Direciona Direciona Isso Agora temos a conexão Vamos trocar Vamos pro Debris Não sei por que esse nome Por que que tá 907 Não era pra estar isso Sinceramente Não era pra estar Vamos trocar aqui Vamos ver esse aqui Set target Triastro Ah é Cara Era pra me corrigir ali E eu não corrigir Acho que vai dar tempo Vamos ver Vamos trocar pra esse E corrigir lá Então Ah Sweet 2 Isso Ah Vamos corrigir É bem É bem Bem chato Essa parte Vamos lá Estamos aonde Aqui E ali A gente já vai Queimar pra diminuir A nossa pasta E ficar igual Vamos chegar lá perto Então Tá Tá Targueado Aqui Vamos ver Targeado Nem sei se isso existe Vamos ver aqui Se é muito sensível Parece Aqui Vamos ver Se é target É esse mesmo Que a gente quer Né A diferença aqui É o nome de 3 A inclinação A inclinação Tá bem alta Então A gente tem que No nodes Aqui Que a gente tem Que corrigir Então Tem que propor Apóstolo A gente tem que Fazer uma queima No retrograde Pra reduzir Então O nosso apóstolo Bem de leve Bem perto Apóstolo Retrograde Chegando Aqui Esperar Chegar Bem pertinho 20 segundos Vamos esperar Na calma Isto 66 4 3 5 Perfeito Quase Identicamente A outra Perfeito Perfeito A diferença aqui É mínima Mínima Da mínima Só tem que Corrigir A inclinação Isso vai variar A gente pode Só terminar Aquele lá A gente troca Vamos ver Vamos dar um switch E troca lá Normal Eu acho que já Vai estar valendo Ah não Satélite Ainda não Beleza Conexão Não tem aqui Lógico Aqui também E vamos lá Pro Pro ponto Que a gente quer Seria aqui Vamos utilizar Então Time Warp E dar o O Aqui Tirar o Time Warp Aqui E dar o Target Aqui Tudo aqui Caramba Muito sensível Essa parada Não sei porque Não está pegando Vamos dar um warp Aqui Que é melhor É mais confiável Acho que não vai dar Coisa errada Estamos chegando Faltam 10 minutos Pro nosso Aqui 6 Acho que falta Conexão com algum ponto Dois minutos Vamos ver se a gente consegue Conexão ali Com Missile Control KSC E o Kerbin Então Esse aqui Tinha que ter Com Missile Control Que a gente vai pegar A conexão daqui a pouco Pelo menos Era pra pegar Né Mas Não está pegando Um minuto Vamos lá Aproximando aqui No nosso Apóstolo E vamos queimar O periastro 30 20 Está tudo ligado Vamos já direcionar 16 O alarme vai tocar Já Já 10 9 7 A gente vai Beleza 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 Devagarzinho Na precisão Justo Boa Vamos reduzir Isso aqui Na verdade Era aqui Né Não Era lá Por que ele não Está reduzindo Aqui Já está próximo A gente pode fazer Essa correção Pelo Maneuver Está Targueado Aqui Aqui A gente Já está No Assim Nodo Já E Aqui Boa Tinha travado Boa A gente pode fazer Uma manobra Adicionar Manobra E vamos Corrigir Aqui Beleza Zero E vamos Botar o computador Para fazer Essa manobra E O que mais Ele tinha Que estar ali E vamos Dar um Radial Aqui Não Foi muito Nada Para lá Isso Aqui Beleza 63 É mais ou menos Isso Então Já tocou Alarme Aqui Vai ficar Bem preciso Quase Essa senhora É muito Sensível Aqui 62 64 Diminuiu Um pouco 60 63 60 62 60 63 Volta E o ângulo Aqui também Está o mesmo 60 Vamos diminuir Lá 63 65 Joga mais 64 Ae Acho que agora foi 63 62 Pronto Acho que melhor Que Eita Tavacalei o trem Tavacalei muito 68 68 67 62 Volta para ficar Igualzinho Isso aqui são mínimos detalhes Ae Está ótimo Perfeito Diminuiu só um pouquinho Mais Ae Agora vamos botar O computador Para fazer O computador para fazer Executar Ufa Caramba No outro Eu fiz em menos tempo 20 Segundos Vamos dar um time Orph Aqui 10 9 Beleza 5 4 3 2 Vai O ascending nodes Está aqui certo 0 0 1 Foi Beleza Está bom Ótimo Perfeito Agora a gente só tem que corrigir Então O outro E trocar Para esse aqui Ah Na verdade Aqui Um Rarp Here Não Isto Switch 2 Ai Ai Esse negócio Cansa Hein É complicado Você acha que é fácil Rapaz É bem complicado Ah Vamos lá Carregando o computador Aqui Pô Isso aí é só uma conexão Entre satélites Esse jogo é Esse jogo é complexo Né cara Eu acho que deu uma travada Aqui Puxa vida Eu não acredito que travou Justamente nesse ponto Ó Não travou Voltou Ufa Carregou Achei que tinha travado Mesmo Aí vamos direcionar Essa conexão aqui Ó Tá Carbinho 02 Mission Control E Activate Target Vai ser o 03 Beleza Tá com conexão Temos uma conexão Triangular Olha que beleza Tá muito boa Essa conexão O problema é que a gente Não tem dois satélites Sempre em conexão Isso aí não é muito bom Mas Vamos ver aqui Se a missão já tá valendo Se ele já reconheceu a missão Vamos ver Não Nossa senhora Tem muita missão aqui Ele já reconheceu a missão Create network for curbing Três satélites E testar durante Dois dias Acho que tá perfeito Então eu só tenho que corrigir Nesse Net 02 Por quê? Por que que é importante Essa correção? Como o Kirby Como o Cabral Space Program É um jogo Que você Joga O tempo Varia De uma forma Muito grande Essas pequenas Distâncias Ao longo de muito tempo Se tornam uma distância Muito Mas muito grande Muito grande mesmo Então a gente Só vai corrigir Esse aqui Já é mais detalhista Eu posso fazer isso Sozinho Mas eu só vou corrigir A inclinação Em relação Ao nosso satélite De referência Que é esse aqui Que é o Vamos ver se eu Aparece aqui Se eu vou conseguir Aí Tá Tá guiado O que que eu tinha que fazer aqui? Era só corrigir Isto Então O que que vai acontecer? Eu vou variar aqui Mais um dia Que vai chegar lá Daqui quanto tempo? Uma hora Beleza Então vamos dar um warp Lá Warp Bom que o tempo já passa E a gente Corrige ali Eu só vou corrigir A inclinação Vou adicionar Uma manobra aqui Adicionar a manobra E eu vou diminuir Esse Ascendente aqui Beleza? Ele vai diminuir? Não Então eu vou Vou tirar ele E vou criar uma nova manobra Aqui Eu só quero Isso Mudar a inclinação E consequentemente Ele muda o periastro Deslocar Esse aqui Mais Vamos ver aqui Se ele vai Dar a precisão Que a gente quer Beleza Beleza Já mudou 2000 Aqui Também Agora eu só vou Corrigir o periastro No mesmo ponto Que o outro Deslocar 66 Então era do outro lado Beleza Aqui Perfeito Perfeito E vamos botar o computador Aqui para realizar a manobra Daqui quanto tempo? 3 minutos Vamos então dar um time warp Lá para lá Esse vídeo aqui vai ficar Muito grande Rapaz Mas é tudo pelo bem Da nação Do KSP Vamos lá Ele já vai dar o time Aqui Para ir para a manobra Ah isso Vai gastar 6 de delta V E eu coloquei combustível A mais Não tinha necessidade Vamos lá 3 minutos Então para a queima Para o nosso computador E o delay Só aumentando Isso Então agora Imagina em escalas Astronômicas Em outros planetas Escalas sistemáticas E sistema solar Carbonauta O Kerbon Olha ainda vai rolar Um eclipse Queimou Perfeito Ótimo Pronto Pronto Agora a gente tem Exatamente Uma conexão Perfeita Olha Um triângulo Muito bom Equilátero Praticamente E esse aí Foi o nosso A nossa conquista Então Vamos quebrar o Crew Rotation Aqui E vamos direcionar Isso aqui Para lá Que eu acho Que isso aqui Pode ser um problema Aí E mais tarde Eu posso Aí Aí Não Não Volta lá Eita Aqui já está bom Vamos só Direcionar Então É esse aí O episódio Eu vou brincando Direcionando Isso aqui Para o Sol Te vejo Então No próximo Episódio De Kerbal Space Program Vê o que você achou Dessa ideia Se você tem Um método Mais eficiente Para se fazer Órbita Você acha Mais interessante Esse método Beleza Então Eu te vejo No próximo episódio Não se esqueça Do seu like Para contribuir Para a nossa Exploração espacial E é isso aí Então Te vejo no próximo episódio Um abraço para você Até mais Tchau, tchau Falou